De volta aqui com o Gazeta Entrevista, conosco o diretor-geral do Detran Acre, doutor Pedro Longo. Vamos falar um pouco aqui do Detran, de iniciativas de sucesso do órgão, problemas também enfrentados pelos usuários. Boa tarde, doutor Pedro, tudo bem? Boa tarde, prazer de novo estar contigo aqui, Roger. Prazer nosso recebê-lo. Uma novidade interessante, que eu quero começar falando desse tema, desconto em multa de trânsito. Acho que é uma coisa inédita, viu? Mas aqui no Acre vai funcionar, acho que até 40% de desconto nas multas. Como é que vai ser isso, doutor Pedro? É assim, o Denatran, ele criou um aplicativo junto com o CERPRO, que permite que você receba a notificação da sua autuação direto nesse aplicativo. Qualquer um que tiver um celular, seja com o sistema Android e iOS, baixe esse aplicativo, cadastra os veículos que tem da sua propriedade, tem que ser aqueles que estejam em seu nome, fornece lá os dados que o aplicativo pede e a partir de então, caso ele cometa uma infração, ele vai receber a notificação pelo aplicativo. Se ele concordar, se ele quiser recorrer, ele pode, aí só que ele perde de 40, vai cair para 20 o desconto ao final, se ele perder o recurso. Mas se ele concordar, de fato, ocorreu essa infração, passei um excesso de velocidade, ele vai e reconhece a autuação e aí vai ser gerado um boleto para que ele pague com 40% de desconto. É um sistema muito ágil, ele traz mais praticidade ao condutor e tem esse ganho financeiro. A adesão dos DETRANS, diga-se de passagem, não era obrigatória. Cada estado decidia se entrava ou não no modelo. Mas como a gente viu que ele trazia uma vantagem para os nossos condutores acrianos, nós orientamos nossa equipe de informática para agilizar os procedimentos e somos o terceiro estado do país a aderir ao sistema. Mas já está funcionando? Já está funcionando. Qual o nome do aplicativo? É SNE, Sistema de Notificação Eletrônica. Com esse nome ele baixa da loja virtual. Lá no Play Store? Exatamente, no Play Store ou no Apple, na loja virtual. No caso do iOS. E em relação à multa, quando o condutor paga a multa, o que acontece com a pontuação na carteira? Porque tem gente que tem dúvida. Com o pagamento, aquela multa se confirma e será lançada a pontuação na sua carteira proporcional à multa, desde que ele reconheça, evidentemente. Se houver recurso, aí tem que aguardar a decisão final. A nossa produção já encontrou aí o aplicativo, então quem quiser já pode procurar e baixar aí na internet para já começar a agir. Agora, vale para multas anteriores? Não, eles valem para as multas a partir, na verdade, a pessoa a partir do momento que ela faça a sua adesão. O aplicativo no Acre está funcionando a partir do dia 17 de outubro. Só as multas daqui para frente? Daqui para frente, exatamente. Muito bem. Eu tenho percebido que o Detran tem se preocupado não só com os veículos, mas também com os pedestres, com os ciclistas. Um lado interessante, uma iniciativa que o Detran colocou em prática aqui no Acre. Um espaço reservado aos ciclistas ali junto dos semáforos. Aos motociclistas. Aos motociclistas, né? Pois bem, isso está funcionando? É uma experiência? É, Rogério, é uma experiência. Ela já existe no Distrito Federal, existe em São Paulo, em Giparaná, se não me engano, em Rondônia. Então, o que nós fizemos? O Detran administra a Avenida Ceará, a Chico Mendes e o Canal da Maternidade. As demais vias são de gestão da RB Trans. Então, nós pegamos a Avenida Ceará, que é uma via larga, e fizemos uma experiência. Implantamos em três pontos, em cada uma das mãos da rua. E estamos fazendo um estudo durante 90 dias para ver se, de fato, vai diminuir aqueles conflitos na largada, se vai dar mais segurança, mais fluidez ao trânsito. Se for aprovado, nós podemos estender para Chico Mendes, para o Canal da Maternidade, e a RB Trans, se desejar, poderá levar, então, para outras vias. É importante dizer que não são todas que comportam. Tem que ter uma largura mínima para que a moto possa passar entre os veículos, sem criar um outro problema, que seria ali um risco de um acidente. Então, depende de onde é viável, e nós estamos fazendo esse, chamamos de projeto piloto. É uma experiência. Em relação ao número de acidentes aqui no Acre, o senhor, na sua gestão, começou muito bem com a redução de números de acidentes. Isso se manteve? Como é que está esse novo levantamento divulgado mais recente? Esse levantamento nacional, ele é ainda de 2015. E já em 2015, os índices foram muito bons. Mas, veja, em 2015, nós tivemos, segundo esse levantamento, 130 ou 140 vítimas fatais durante um ano. Ainda assim, foi considerado bom em relação aos demais estados do país. Mas, em 2016, nós reduzimos para 101 vítimas. Então, houve uma queda. E esse ano, vamos pegar período com período, e de 2016, janeiro, setembro, nós tivemos 53 vítimas fatais. Agora, em 2017, de janeiro, setembro, 33. Então, uma redução muito significativa. Mostra que as pessoas estão mais atentas, que estão melhorando as práticas no trânsito, e que as campanhas, atividades, têm dado resultado. Então, isso nos deixa orgulhosos da nossa equipe, de todo o trabalho que tem sido feito. O DETRAN, na sua gestão, também procurou ter uma abordagem menos ostensiva e mais educativa, mais amigável com o condutor. O senhor acha que isso fez diferença? Eu acho que sim, porque a educação é o primeiro passo, é a conscientização. Quem de nós, eventualmente, não cometeu já uma infração no trânsito? Mas, a partir do momento que a gente se conscientiza que aquela conduta pode trazer um risco para mim, para um familiar meu, para uma pessoa que está ali, um idoso, uma criança circulando, quem de nós não quer melhorar a sua prática e a sua conduta? Então, a gente está sempre antenado. Mais recentemente, nós temos um problema, que é a utilização do celular no trânsito. Conseguimos avançar muito, por exemplo, no consumo de bebida alcoólica, que tem diminuído as ocorrências. Agora, vão surgindo novas situações como essa do celular. Então, campanha educativa, muita conscientização, trabalho nas escolas, rotineiramento, com a juventude, são os próximos condutores. Sim, nesse caso do celular, é permitido alguma forma de uso do celular? Por exemplo, Bluetooth, porque alguns veículos já vêm com esse recurso. Com o Bluetooth, não há nem como haver uma fiscalização. Mas, veja bem, mesmo nesse caso, há uma desconcentração. Porque, queira ou não queira, você precisa atender, você deixa de, às vezes, olhar o seu entorno para estar ali verificando. A recomendação é que não use em hipótese nenhuma. E, evidentemente, se estiver utilizando mais grave ainda, com a mão, que deveria estar no volante, a infração é ainda mais grave. Agora, falar de municipalização do trânsito. Aqui em Rio Branco, isso já é praxe, já aconteceu há muito tempo. Uma realidade, claro. Mas, agora, Cruzeiro do Sul também municipalizou o trânsito na zona urbana? Isso. É uma boa notícia. Cruzeiro do Sul está se integrando ao Sistema Nacional de Trânsito com a municipalização. Então, foi criado, já existia uma secretaria, mas agora está sendo estruturada pelo prefeito, pela administração municipal. E Cruzeiro vai passar a ter, então, a administração do seu trânsito. Veja, hoje, por exemplo, para mudar o fluxo de uma rua, precisa ir lá ao Detran. Sendo que a Câmara de Vereadores fica lá, o município, as lideranças comunitárias, locais, e tudo isso ficava um pouco distante da população. Com a municipalização, nós acreditamos que vai melhorar muito o trânsito em Cruzeiro do Sul. Mas, altera alguma coisa do município em relação à arrecadação, por exemplo? Altera também, porque, por exemplo, o controle dos estacionamentos, o que é proibido, o que não é, aquelas multas relativas a esse tipo de postura, elas passam a ser feitas pelo município. E a arrecadação vai para o município também. Então, certamente, são recursos que, posteriormente, a Secretaria Municipal de Trânsito vai investir em melhorias na própria cidade. Mas aí, a responsabilidade de sinalização, de organização, é do município. É, mas continua o Detran. Nós fizemos um compromisso porque, veja, mesmo aqui em Rio Branco, onde já tem muitos anos a municipalização, é o Detran que mantém os semáforos, o Detran mantém três avenidas importantes, que eu mencionei, Ceará, Chico Mendes e o Canal da Maternidade. A parte de sinalização, nós fazemos parcerias com o município, com a RB Trans, repassamos, inclusive, recursos. Então, nós assumimos um compromisso com o Cruzeiro do Sul, que nós vamos continuar fazendo tudo o que nós fazemos, em termos de sinalização, de melhorias, algumas atividades de engenharia, semáforo. E eles vão ganhar, então, além disso, essa possibilidade agora de ter esse controle e uma certa arrecadação. Mas já faz tempo que o Detran queria essa parceria, né? Só agora foi possível. Infelizmente, na gestão anterior do município, nós não tivemos essa abertura. Não houve a compreensão de que isso era bom para o município. E, a partir do momento que assumiu o atual prefeito, o Delay Cordeiro, nós tivemos essa abertura. E, rapidamente, em cerca de seis meses, concluímos a parte burocrática. Estamos só aguardando a homologação do CONTRAN, que ela tem que vir nacional, para incluir no sistema. Mas é coisa de dias. E aí, para estabelecer um sistema de transporte público, fica até mais fácil, né? Claro. E já tem essa demanda lá. Claro, com certeza. Tudo isso fica simplificado. Doutor Pedro Longo, agora, quando o senhor vem aqui, eu sempre faço o papel de advogado do povo, né? Eu defendo um pouco os condutores, até porque eu também sou um. Faz muito bem. Eu quero aproveitar aqui o seu conhecimento na área jurídica. O senhor é juiz aposentado. E, outro dia, eu estava discutindo um assunto, assim, com viés jurídico, em relação à cobrança do licenciamento, os impostos anuais que a gente paga, o proprietário do veículo tem que pagar. E aí, alguém falou que, por ser um bem de consumo, que a gente paga o imposto, quando o adquire, e esse imposto anual seria ilegal, ou, pelo menos, seria questionável. Como é que o senhor vê esse tema? Olha, existem muitas discussões na área do trânsito, por exemplo, se é possível aprender ou não o veículo, por atraso de licenciamentos. Mas é uma questão de legislação, né? Nós que estamos na gestão de um órgão, precisamos cumprir aquilo que o legislador estabelece. Então, qualquer alteração, ela precisa passar pelo Congresso Nacional uma mudança nessa concepção, né? Hoje, a estrutura toda tributária, ela indica que há, sim, a necessidade da cobrança, e nós não temos, até o momento, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal considerando inconstitucional. Então, até que haja uma alteração, os órgãos de trânsito são obrigados a cumprir o que está escrito. Agora, entrando na política, né? Porque o senhor não deixa de ser um agente político, recentemente se filiou ao Partido Verde, tem pretensões de ser candidato do ano que vem, isso já foi divulgado, inclusive. Como é que está a articulação do partido para as eleições do ano que vem? Olha, essa eleição, eu penso, Rogério, que vai ser uma eleição muito diferente das demais. Porque quando você conversa com as pessoas, o que você percebe claramente? Uma certa tendência em mudar, em colocar novos nomes, novos atores nessa vida pública, e uma cobrança muito grande com a transparência, né? Em colocar boas pessoas. Até porque eu acho que esses problemas que a política tem enfrentado, elas estão despertando uma certa reflexão no nosso eleitor, pensando, puxa, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso pensar bem em quem que eu vou colocar lá nessa eleição. Então, nomes novos, eu penso que terão um bom espaço nesse momento breve que teremos. Uma discussão de bastidores, que inclui também o Partido Verde, é em relação à montagem de chapas. E isso tem sido muito discutido, porque é meio que uma estratégia que, no fim das contas, é o que define quantos deputados acabam sendo eleitos ou não. E o PV, como é que está trabalhando esse assunto? Olha, essa é a última eleição que haverá com ligações, porque o Congresso já alterou, então a partir da próxima eleição municipal já não será mais permitida. Mas como nessa ainda pode, os partidos estão buscando se compor entre aqueles que têm uma identidade comum ideológica, mas que também têm candidatos com o mesmo perfil. Então, o que eu poderia lhe dizer no plano da Proporcional e dentro da Frente Popular, porque eu não sei nas outras correntes como é que isso está sendo construído, é que nós deveríamos ter, a princípio, duas chapas contendo candidatos com mandato, divididos em duas, e duas que terão apenas novos nomes sem ninguém com mandato. É mais ou menos esse desenho, mas isso vai ficar mais claro a partir de fevereiro, março do ano que vem, que é quando, de fato, vai ser finalizado esse processo. No caso do seu partido, seria a chapa sem candidatos com mandato? É, no caso do nosso partido, a condução que foi dada é de nos coligarmos com alguns outros partidos que não terão ninguém com mandato. Então, serão uma chapa só com nomes novos e que deverá ser apresentada à população justamente com essa perspectiva de uma renovação. E também tem um outro detalhe, que quando tem um candidato com mandato, afasta um pouco os candidatos porque temem aquela estrutura, o nome já muito trabalhado. Isso passa pelo PV também, essa preocupação? Passa por todos os partidos, a bem da verdade. Muito bem, doutor Pedro Longo, diretor-geral do Detran Acre, aqui conosco. Muito obrigado. Mais alguma informação? Não, eu agradeço sempre, Rogério, esse espaço que você tem dado, as atividades do trânsito, porque os bons números que nós conseguimos é graças ao apoio da imprensa, da população. Estamos sempre à disposição. Obrigado. E assim a gente termina o Gazeta Entrevista de hoje, agradecendo a sua audiência, desejando para você um ótimo fim de semana, deixando um forte abraço. Voltamos na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri